Com mais das 3h26 e das 3h30, o primeiro já não intervalo, mas já ouviu o apito, vem já ir. Vem. Vem. Gente, como? Ah, sim, sim. Ah, o pessoal longe é esse. Qual o quê? Esse vai esperar aquilo aí? Sessenta e dois. Sessenta e dois. Vem. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.